Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar dos produtos aprovados no Makeup Atelier. Sabe aqueles produtos que eu testo, que eu aprovo, que eu gosto, que eu escrevo a resenha? Então eu vou te mostrar tudo aqui hoje. Tem produtos de pele, tem maquiagem, tem blush, tem máscara de cílios, tem perfume, tem creme, antidade, tem um monte de coisa. Então continue assistindo esse vídeo que eu sei que vocês vão adorar. Bom, então quem nunca assistiu um vídeo desse formato, eu vou colocar aqui a playlist dos produtos aprovados, mas o que que é? São produtos que eu testei, aprovei e escrevi a resenha lá no Makeup Atelier. Então eu não vou mostrar em detalhes cada produto, eu não vou mostrar a cor, nada, porque tá tudo fotografado e escrito lá no blog. Então eu vou falar um pouquinho de cada, se você se interessou, entra aqui na descrição do vídeo, que tá tudo ali, tem link, pra tudo que eu falar aqui vai ter link, aí você clica e vai ter link pro post, vai ter resenha completa, falando, mostrando cores, várias fotos, com resolução legal, com cor legal, porque aí dá pra gente ver bem, né? E tem preço do produto, tem link pra comprar, tem tudo que vocês precisam saber. Hoje eu vou só dar um resumo de cada um. Então vamos lá. Eu vou começar pelos produtos de pele, que eu sei que vocês amam, né? Bom, os últimos produtos que eu aprovei e escrevi lá no blog foram esses aqui. A linha Abelho Royal da Guerlain, que é uma linha bem especial, porque é uma linha feita com geleia real. Então são produtos feitos com essa matéria-prima que as abelhas produzem e são cremes anti-idade. Eles têm uma linha bem vasta de cremes, são sete ou oito produtos, são várias coisas. E eu recebi pra testar o creme pro dia e o creme pra área dos olhos, tá? Então é esses dois aqui que eu testei. A embalagem deles é maravilhosa, como vocês podem ver. Elas parecem uma colmeia. É muito fofo. Tudo, a linha inteira é maravilhosa, né? Então eu adoro os produtos da Guerlain. Eu gosto muito da linha de maquiagem, a linha Meteor Hitsa é uma das linhas que eu mais gosto. E esses produtos eu fiquei super empolgada quando eu ganhei, né? O cheirinho deles é muito suave, assim, não lembra mel, mas ele lembra uma coisa floral, mas é diferente das outras linhas. Não sei nem explicar, os meus já estão no fim, porque eu testei bastante antes, né? Bom, então esse creme aqui na verdade é um hidratante, é um hidratante intenso, é um hidratante que você vai usar durante o dia, mas ele não vai deixar a tua pele melada. Ele é um hidratante, então usa todos aqueles produtos, serum, tal, antidade, tudo que você precisa usar. E ele, na verdade, é um hidratante anti-idade, ele não tem FPS, ele é só um creme que vai ajudar a sua pele a ficar mais hidratada e mais luminosa. Eles dizem que é um produto mais intenso, ele vai corrigir as linhas, então é legal pra cima, quem tem acima de 25, 30 anos pra cima, porque é uma linha que já tem, pensa nesse cuidado. Então ele não deixa a minha pele oleosa, ele não deixa a pele pesada, ele é um hidratante leve, tem um cheirinho gostosinho, é caro, mas é um produto bem legal, eu gostei da linha. Não dá pra falar dos efeitos anti-idade, porque eu só testei os hidratantes, então, geralmente o concentrado do produto anti-idade, ele fica no serum, ele fica nos outros, né, produtos que tem mais ativos dentro. Então o hidratante, ele vai servir pra complementar esses produtos, então eu acabei usando com os produtos que eu já usava. Não sei, assim, o efeito dele, em quem usa a linha completa, deve ser bem melhor. E o creme pra área dos olhos é um creme pra quem quer uma hidratação sem pesar. O creme que eu uso a SkinCeuticals, que eu falo que é o meu creme favorito, que é o Age Interrupt, eu vou colocar o link aqui, ele é mais potente que esse, eu consigo ver a diferença nas linhas, essas linhas fininhas aqui, com aquele creme eu vejo assim, diferença. Como eu parei de usar pra usar esse daqui, eu vejo ele hidrata bem a região dos olhos, ele não pesa, não fica, dá pra você usar antes da maquiagem sem ficar uma, aquela camada grossa que atrapalha na maquiagem, super tranquilo. Mas eu acho que o meu outro ainda é mais potente, então esse aqui, não sei se você não tem linhas, ou tá começando a cuidar da pele, acho que pode ser uma coisa bem interessante, isso no meu caso, né? Mas eu gostei da textura, eu gostei do cheiro, eu gostei da sensação deles na pele, né? Ainda de pele, eu fiz a resenha desse meu esfoliante facial da Kiehl's. Eu não entendi por que eu nunca tinha feito resenha desse produto, sério, não dá pra entender. Porque eu já falei tanto deles em vídeo, já falei tanto deles em vários posts de resenha de rotina de pele, resenha de rotina de pele, de outras coisas, que eu não entendi por que eu não tinha feito uma resenha específica dele, e agora eu fiz. Então lá eu mostro mais como ele funciona, mostro foto e tal, e ele é vendido agora no Brasil, e eu não sabia, eu fiquei sabendo no meu último vídeo, eu fui procurar e tem no site deles. Eu vou colocar o link pra quem quiser comprar. Isso daqui é muito bom porque ele tem grânulos muito fininhos de, acho que é madre pérola, não sei, é natural, não são aquelas sílicas que entopem o... coisa, como que fala? Os filtros d'água, né? E ele é muito fininho, então você vai colocar uma quantidade muito pequena, vai esfoliar a pele e vai enxaguar, e ele tem alguma solução oleosa junto que ele ajuda a deslizar e tirar essa camada de pele morta. Então eu uso ele e depois eu lavo o rosto. Então eu faço a esfoliação, na verdade eu acabo limpando, tirando o excesso de sujeira do rosto, passo ele e depois eu passo o sabonete pra tirar o resíduo que eu sinto. Se você tiver pele seca, não vai ser preciso. Então tem a resenha dele completa, tem link pra quem quiser aqui. Isso aqui dura muito, eu compro um por ano no máximo, às vezes assim, tipo, tá acabando o ano e ele acaba junto. Então pelo menos seis meses ele dura, eu uso duas, três vezes por semana. Ele é muito, 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 muito bom. É meu favorito da vida. Dois produtos que eu também falei, eu já fiz vídeo, então nem vou falar direito, mas eles foram resenhados e aprovados no mês de junho, que é o H&A Intensifier da SkinCeuticals e o Bottling Effect Cream. Agora eu vou falar uma coisa interessante. Primeiro assim, clica aqui, assista ao vídeo dele, que eu já fiz o vídeo da resenha dos dois. Eu parei de usar os dois, já tem um mês que eu parei de usar, que dó, porque eu tenho que testar outras coisas, então eu não posso ficar testando tudo junto, né? Então eu paro uma coisa e volto a testar. E por exemplo, esse daqui não tem nenhum esfoliante novo na parada aqui, eu tô usando ele. Agora se chega algum produto novo, como chegar em hidratantes, sérums e tal, eu deixo de usar os que eu tô usando pra usar outros e pra ver como que funciona. Eu tô sentindo uma falta disso, que vocês não têm ideia. Eu mostrei no meu Instagram, aliás, se você não me segue no Instagram, arroba Makeup Atelier, lá eu faço vários stories com o que eu tô usando durante o dia, com o que eu tô tendo de novidade ou alguns... Eu vou contando coisas aleatórias e de pijama por lá. E eu falei que eu parei de usar esses aqui, no vídeo da resenha deles, vocês vão ver que o que eu notei é que essa região aqui, ela ficava mais... Como que eu vou dizer? Mais relaxada. Eu sinto essa região porque eu tenho muita marca, eu nunca pus Botox na vida, nunca fiz peeling, nunca fiz nenhum tratamento estético facial. Então eu sinto que eu tenho muitas linhas aqui e quando eu tava usando, eu sentia essa região mais relaxada e as linhas apareciam menos. Esse daqui, porque corrigia a parte, deixava a pele mais relaxada e além de preencher as linhas, e esse aqui que ele faz, ele tem ácido hialurônico em várias formas e ele é muito bom pra preencher linhas. E os dois juntos, eu falei, pra mim foi a combinação mais perfeita dos últimos anos. Não sei, claro, porque eu não era tão velha como eu sou agora, então cada vez, cada ano que passa, a gente vai sentir mais necessidade, né? E essa combinação foi perfeita, foi parar de usar, que eu já tô falando, eu vou querer usar de novo, mas aí vocês assistam e tem aqui o vídeo da minha rotina de pele, da última rotina que eu fiz que deu certo e eu falei dos dois e de outros produtos, então assistam a resenha da minha rotina de pele que eu falo tudo que eu uso passo a passo, desde a limpeza até o final, até a hora de dormir, até o produto solar, então assistam. Também de pele, agora eu vou falar de corpo e cabelo. Eu falei da linha La Vie est Belle, da Lancome, tem um post com resenha dos últimos produtos, porque, se você sabe, a linha tem o perfume La Vie est Belle, já tem uns bons anos, né? E é um dos meus perfumes favoritos, o La Vie est Belle Florale é um perfume que eu amo, e sou enlouquecida, a minha mãe fala que é o perfume favorito dela. E eles lançaram uma linha bem extensa, eles lançaram um hidratante, leite corporal, gente, eu abro assim, o cheiro disso é tão bom, é tão bom. Esse creme é o mais caro, óbvio. Ele tem essa embalagem de vidro super pesada, ele é um creme iluminador, então quando você passa, além de ter o cheirinho do La Vie est Belle, ele deixa a pele toda iluminada, assim, sabe, um cintilante com um toque muito suave pra passar na perna, tudo. Esse cheiro, meu Deus do céu, sério, eu fico, assim, enlouquecida. Pra mim é cheiro de algodão doce, eu não consigo, assim, sabe? Esse aqui é mais caro, porque esse pote de vidro é um pote especial e tal, mas tem a versão leite corporal, que ela é mais leve e ela é mais barata. E eles também têm esse sério capilar que eu não vi mais pra vender, então eu não sei se tá em falta, eu não sei como é que tá, mas na resenha eu mostro. Se você estiver fora do Brasil e quiser tentar achar, ele é um olhinho que você vai passar uma gotinha e aplicar nos cabelos. A diferença é que ele vai deixar o cabelo cheiroso com o cheiro de La Vie est Belle. Mas o óleo em si é um óleo capilar padrão, não vi nada assim, ah, nossa, que espetacular. Mas é um óleo muito bom e, assim, pra mim o principal é que ele tem o cheiro do perfume. E eu também fiz resenha desse aqui, Cream Mandarine, da Bilu, essa marca, que ela é uma marca alemã, é uma marca 100% vegana, e eu comprei isso aqui na Suíça. Então ele tem na Suíça, tem na Alemanha, tem no Reino Unido, e tem, assim, em mercados. Você vai pro mercado, eles vendem. Isso aqui custou super baratinho. Eu comprei, eu contei no meu vídeo de compras na Suíça. Se você for pra Suíça, eu vou deixar aqui o vídeo das comprinhas na Suíça. Se não tiver o vídeo aqui, vai estar na descrição do vídeo, porque às vezes eu falo de tanto vídeo que não cabe. Então aí tá na descrição. O cheiro desse aqui é muito, muito bom pra quem gosta de coisa doce. Então ele é um creme de tangerina, e ele parece tangerina com baunilha, imagina um creme, assim, de uma mousse de tangerina com baunilha. É muito bom, muito bom. E ele é uma espuma, tipo aquela espuma de barbear, você espuma e passa, e toma banho. É muito, muito bom. E foi e custou, não sei, acho que tipo uns, menos de 20 reais, se eu não me engano. Eu me arrependi de não ter trazido mais que o meu tá acabando. E de creminhos foram estes. Agora eu falo de maquiagem. Uma das maquiagens que eu resenhei e aprovei esse mês foi esse blush aqui da Clarins, e acho que foi o preferido, porque eu tô viciada nesse blush. É o que eu tô usando agora, e eu tô usando, assim, quase todo dia. Ele tem a combinação de uma cor mais cintilante, uma cor mais intensa, mate, e você mistura os dois e aplica, e ele fica essa cor rosadinha ou mais intensa. Você controla mais clarinha, mais escura, você vai controlando, e, deixa eu ver, não tem cheiro. Eu sempre cheiro as coisas pra... O pessoal pergunta se tem cheiro, né? E ele tem essa embalagem dourada, de Clarins, e tem a resenha dele, que vai estar aqui embaixo, porque essa cor é linda, mas eles têm mais duas cores muito bonitas. E outra maquiagem que... virou produto preferido, se eu falar dos 10 mais, os 10 preferidos, com certeza ele entrará, que é o corretivo novo da NARS. Esse corretivo, ele chama Soft Matte Complete Concealer. A minha cor, é a cor Light 1 e a Vanilla, ou seja, a minha cor são duas cores, porque eu gosto de uma pra iluminar e outra pra corrigir o rosto. Só que desse aqui, eu fiz vídeo mostrando a diferença dele pra versão líquida, que a versão líquida era meu corretivo favorito, assim, de todos os tempos. Esse daqui, ó, acho que ganhou. Mas eu vou colocar o que vi no vídeo, que eu vou mostrar resenha, eu vou aplicar um de cada lado e vocês vão ver a diferença dos dois. Tem gente que preferiu o líquido, tem gente que preferiu o cremoso, e no vídeo eu mostro um pouquinho de cada. Então assistam, porque esse corretivo é sensacional. Agora, mais batons. Eu fiz um post sobre esses dois batons aqui da Givenchy, são duas linhas diferentes, tá? Esses batons da Givenchy tem aquelas embalagens lindas, que tem a fitinha aqui em cima. Um é transparente, com a fitinha prateada, e o outro, a fitinha pra fora, plástico, ele mita uma fitinha, mas ele é um plástico. Esse transparente é da linha Rouge Inter de vinil. O que que ele é? Ele é um batom que ele tem uma transparência. Então você vai ver esse batom preto, esse batom roxo, escuro. O que que ele vai fazer? Ele vai dar um brilho, ele vai iluminar, e ele vai deixar o batom mais, um tom mais fechado. Então você vai usar sozinho, que ele só vai deixar a boca um pouquinho colorida, ou em cima de outro batom, porque ele muda a cor, ele acaba deixando a cor mais intensa, e ele é muito lindo e muito gostoso de usar. E esse outro aqui é da linha Rouge Inter de tradicional, que ele é um batom nude lindo, lindo, lindo. Lá no post tem foto que eu tô usando ele. Esse nude é muito bonito, então ele é um batom cremoso, um batom agradável, um batom gostoso de usar, não é aquele batom que resseca o lábio, sabe? Mas é um batom cremoso, não é aquele mate que vai durar o dia inteiro, porque eu prefiro batom assim, que acaba hidratando o lábio, e as embalagens são muito lindas. As cores, eu tenho foto usando uma e usando outra cor, pra vocês verem direitinho. Outro batom que eu aprovei foi esse O Gloss da Smashbox. Esse batom, ele é bem bacana, porque assim, eu descobri, na verdade, essa linha logo no início do blog, já tem uns oito anos, que eles tinham, ainda tem, né? O blush que chama... O blush chama... Não lembro o nome do blush, mas assim, ele tem a mesma embalagenzinha, só que ele é branco com escrito rosa, que é um blush, que é um silicone transparente, e você passa no rosto, ele reage com o pH da tua pele, e vai deixar a pele mais rosada. Então, a menina mais branquinha, vai deixar um rosa suavezinho, quem for mais morena, o pH muda, acaba mudando de cor, então cada um vai ter uma cor de blush individual. E esse aqui é a mesma coisa, só que com os lábios. Então, você passa ele, ele é transparente, no post eu mostro ele bem transparente, e aí você vai mexendo assim, ele vai entrando em contato com a pele, e vai ficando rosado. Então, sabe aquele batom que você vai deixar na bolsa, precisa do lábio mais rosadinho, aquela boca mais de criança, aquela boca mais rosada natural? É o caso desse aqui. Então, ele deixa a boca bem rosadinha. Eu também falei dessa máscara do Marc Jacobs, ela chama Velvet Noir, máscara de volume, é uma máscara preta, e ela tem a embalagem toda sextavada, e a escovinha dela tem um ângulo, que ela dá uma abaixadinha no centro, tá? Então, o que ele faz? Ele pega as laterais e faz assim, ó. Tá? Então, a parte da frente levanta, e a do lado abre. Então, ele fica os cílios abertinhos, é o que eu estou usando agora. Então, assim, não é aquela máscara de, ó, mega volume, como aquela da Too Faced que eu falei, mas é uma máscara que dá volume, ela deixa os cílios separadinhos, e é uma máscara que eu achei bem bacana, foi aprovada. Outros produtinhos para a área dos olhos, um deles é o Brown Liner, e esse é o Brown Gel, os dois são da Make Up For Ever. O Brown Gel, ele é parecido com aquele que eu amo, é Give Me Brown, da Benefit, só que ele tem uma escovinha diferente, escovinha menorzinha aqui, e aqui ela é mais larguinha. Então, você vai penteando a sobrancelha, e ele vai depositando a cor, e mantendo a sobrancelha no lugar. Essa cor, ela ficou um pouquinho clara para mim, essa cor é 35, mas eles têm vários tons, eu teria que talvez usar um pouco mais escuro. O problema dele, que eu achei, é porque o pincel é mais grosso que aquele da Benefit, eu estou acostumada com o da Benefit, que você vai, né, bem pequenininho, então se você tem a sobrancelha muito fina, talvez não dê certo, pode até usar ele assim, mas corre risco de manchar a pele, e o da Benefit não acontece isso. Mas tirando esse detalhe da escovinha, eu achei ele bem bom, ele preenche, ele deixa a sobrancelha no lugar, é bacana. E esse daqui eu amei, esse daqui é o Brown Liner, eu nunca tinha visto nada parecido, ele é um delineador de sobrancelha, então você vai conseguir fazer risquinhos, linha por linha, seja mais suave, mais intenso, você vai fazendo vários risquinhos assim, e aplica bem nesse ângulo aqui, porque aí você vai desenhando pelinho por pelinho, e ele dura o dia inteiro, e fica bem bacana, então sabe aquela falha, que a gente tira um pelinho a mais que está faltando, você vai com ele e vai desenhando, e quem tem sobrancelhas mais fininhas, ou mais clarinhas, eu acho que deve ser bem legal, é que a minha escura não dá pra ver muito bem, no post eu mostro um, eu mostro o outro, mas se você tem a sobrancelha clarinha, já usou esse delineador, conta aqui pra mim aqui embaixo, porque eu fiquei curiosa, ele deve parecer muito bom. E pra terminar, temos a palette da, quem disse Berenice, essa palette aqui, que é uma palette bem inspirada na nossa Naked, ela chama para falar com o olhar, adoro neutros, a embalagem dela, ela é muito igual a da Naked 2, mas as cores são mais, são um pouco diferentes, mas são cores bem bonitas, ela tem cores neutras, do clarinho até o escuro, tem uma, duas, três, quatro, cinco tons mate, e os outros tons brilhantes, no post eu mostro a cor de cada, grandona, numa foto grandona pra você ver, e tem um pincel pra esfumar aqui, e pra delinear, ou depositar a sombra, e quem não quer gastar com uma Naked, pode aproveitar isso daqui, elas são bem pigmentadas, elas são mais, soltinhas do que a da Urban Decay, a da Urban Decay, elas são sombras mais prensadas, de uma forma que você, ela não solta tanto o pozinho, e essa daqui, se você arrastar o pincel, ela solta o pozinho, então eu indico, passa com o dedo, deposita com o dedo, e depois esfuma e trabalha com o pincel, porque se você passa direto nela, todas as sombras nacionais, eu percebo isso, essa daqui eu não sei se é nacional, mas imagina, não, essa daqui é, é, origem Brasil, e eu percebo que as sombras nacionais, elas acabam soltando mais pozinho, mas tirando isso, a cor é muito bonita, as cores são bonitas, e interessantes, e tem uma pigmentação bacana, então fica aí a dica, para quem não quer gastar numa Naked, tem as resenhas, com todas as fotos, só entrar aqui na descrição do vídeo, e clicar em todos os links, esses foram os aprovados, de junho e de julho, espero que vocês tenham gostado, me sigam em todas as redes sociais, a Makeup Atelier, em todas as redes sociais, dá um joinha se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal, para não perder nenhum vídeo, para ativar o sininho lá, e você recebe a notificação, de quando entra vídeo novo, porque a gente tem vídeo novo, duas vezes por semana, beijo, até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí